Se Alguém Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve desse temporal O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor Se vai quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que minha calma me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que minha calma me traz força pra encarar tudo